E aí rapaziada, ontem eu não streamei, mas hoje tamo aí Tô com um cachorrinho novo em casa, são dois né, um meu e um da minha tia Tamo aí, já mostro, deixa eu ver, tá dormindo E aí rapaziada, só alegria aí, como é que foi a Páscoa? Todo mundo em casa, ainda tá rolando a promoção da Samba aí Acabou já, cachorro, perdeu, era só semana passada Mas eu não tenho certeza, mas eu acho que acabou, era só semana passada Da minha vida, e parece que vai demorar Essa música é louca, fi, pena que eu estrago Ô, eu só sei cantar essa música mano, mas é muito louca Outros risos Tô contando Ney Feroz Primeira do dia eu já vou estompar para o player Parar de cantar Dossub Aí eu vou ter que parar né, aí você me deixou triste Não quero mais te ver Ah, essa música é muito good mano Pra você ganhar ele, meter o Biri Biro, Dossub Tem alguma dica de como jogar contra Chaco? Puta não, que já tem mais, essa é a dica que eu dou Mano, hoje tá com o maior cara de domingo, não tá não? Ô, é só pra mim, é que eu não streamei domingo Vai cantar sim Corre não, bot, eu já vou Bora É, né, ave? Que creme Que creme isso, véi Era só ficar todo mundo junto Tá safe Eu trollei um pouquinho Mas tá de boa Pior que o malucão vai pegar o Aronga Tem Aronga aqui Ele inclinou toda a topside E resetou Porra pra caralho Pogchamp e Biri Rico Ah, morre não Porra, era tão óbvio, mano Só de cada amanhecer Pudeu Vai, bad Eita, Carminha Pode Do jangado Pô, rapaziada Vou jogar um solinho E beleza E beleza Tomar no c** Ah, como do céu Ah Quase que você vai vir aqui agora Ele e a Diana Fog Aí criminoso O que? O que? Blue Balanced Cara Ué, a Queen foi mid? Beleza, então Ah, a Queen foi da Romy, rapaziada Eu haratei o top dela Ela foi gankar mid Ah, o Kha'Zix foi fazer o dragão E a Queen foi da Romy Sensacional, velho Macro play, velho Não, agora a Queen jogou Ah, a Queen jogou muito, pô Ah, o Karara Eu tô meu top Vou em mid me matar, então Então Sensacional, velho Globo, a gente se liga em você O cara Giveou as três torres do top Ah, o Kha'Zix foi da Romy Ah, se vir não deu heal em mim, mano Que crime Morreu Eu vou perder esse game É a primeira do dia Ué 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 Tem drag em 40 Nada E aí, rapaziada Sejam bem-vindos na live aí Brigadão todo mundo Já tamo com um K e 600 pessoas Satisfação Vocês são muito brabos Eu tô voltando de férias hoje Eu não lembro como streamar direito Então é bad minha Guarda o barulho aí, porra Nossa, os caras entregou a paçoca agora Ai, ai Ah, morri Oh, na moral, mano Da hora o seu som, irmão Muito louco, mas Marche, marche, marche Bobo Bobo Ha, ha, ha Ha, ha Smiteado Boa Nice Caramba Tô louco Ah não, porra Era Ignite Era Ignite um e foca no outro Eu sequelei Aí, ó Tô dando até misclick Live do Pimp igual Tec, 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 tec Tu prefere tec, tec, tec Eu adi, adi, adi É o Bialdoanau Esse cara aí? Não sabia Pô, aí a rajada Cansei de amar Valeu pelo sul Minha chuva de pó E tinha pibiririco Dalei, meu mano Eita, pegou Caralho Quentíssimo Até que enfim Resolveu aparecer My bad Cadu Commander Essa é pra tu, hein Cadu Essa é pra tu, hein Cadu Ai, porra Cadê meu time, mano Dei que caí um Estunei os outros E meu time foi pra puta Que pariu Vai Tuf DG Pegar meu filhote lá Já vem Mostrar meu novo filhotinho Meu novo nenenzinho Rapaziada, já vamos dar um sub aí Pros nenenzinhos Vamos pra faldinha Com uma injeçãozinha Vem Ó Da patinha branca É minha Caralho, é cachorro Filhote Gato Qual a raça, York? Um amigo do meu pai Teve Teve três filhotinhas Ele pegou duas É isso, né? Um dia E aí Que foi a raça, York?